Vamos ver se a gente consegue ir, gente, porque hoje o Facebook tá querendo dar rasteira. Tem dia de rasteira. Vamos ver se a gente consegue hoje trabalhar. O Facebook às vezes dá uma rasteirinha na gente, senão o baú vai ficar pra próxima semana. Vamos ver. Fica aí por aqui, tá? Toda vez que eu tô apertando, tem que ficar aqui. Bota o banquinho. Gente, vamos tentar voltar de novo. O Facebook hoje tá dando rasteira na gente. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, a gente volta na semana que vem. Vamos tentar, né, gente? É um baú tão bonito. Tô querendo entrar com esse baú, né? Hoje, vamos lá. Boa tarde de novo, gente. Vamos boa tarde de novo? Vamos começar. Vamos lá. Helena Custer, boa tarde. Tereza Cristiana, caiu, né? Tô tentando ficar, porque eu já entrei quatro vezes. Oi, Francisco. Boa tarde, Francisco. Vamos ver se eu consigo ficar. Célia Cristiana, boa tarde. Sônia, Fátima Malé, boa tarde. Rosemary Rodrigues, Helena, Márcia Jaqueline também tá aí. Vamos tentar voltar, né? Fica aqui um pouco, porque esse baú, ele tem várias etapas. Eu tô... Vamos ver se a gente consegue ficar, tá, gente? Eu vou fazer uma tentativa agora pra gente ficar nesse baú. Oi, Lilian. Tô tentando, né? Vamos lá. Deixa eu ir tentando. Bem, vamos lá. De novo, boa tarde. Vou ter que repetir os parceiros, porque o vídeo deu uma pagadinha. Agradecimentos especiais à Corfix, aos canceis da Márcia Mendonça, aos papéis da Projetos Técnicos, ferragens e resinas da Projetos, aos recortes e arabescos de biscoito da Arielle Neves, aos papéis e guardanapos maravilindos da Afetos Craft, ok? Meninas, hoje a gente vai tá fazendo um baú. Não sei se vocês conhecem aqui. Acho que todo mundo já bordou um pouquinho de ponto cruz. E a gente vai fazer uma decupagem com a textura do ponto cruz. Essa trama do ponto cruz vai ser usada hoje. Eu quero que todo mundo me dê um retorno. Se a imagem tá boa, que eu vou dar uma baixada. Se a imagem tá boa e se o som tá bom. Isso eu preciso de vocês, tá? Oi, Mica. Deixa eu dar uma boa tarde para as minhas alunas e amigas lindas. Márcia Souza, boa tarde. Anete Padilha, boa tarde. Maria Luísa Nogueira voltando, né, Maria Luísa? Agora vamos ter sorte. Nazária Costa, beijos, mil beijos para Portugal. Lélia Oliveira. Anete, já falei, minha linda dentista. E Silvana Francoso, boa tarde. Vera Ferreira. Lilia Pasquini. Rosemary. Amores, vamos chegando e compartilhando, tá? Hoje a gente vai fazer um baú bem luxo. Por isso que eu tô meio cerca a Lourenço, conversando. Deixa eu tirar o brilho. Daqui a pouco a gente vai descer e a luz é necessária aqui. Mas dá reflexo no óculos. Meninada, eu vou fazer um baú bem bacana hoje. Muito luxo, muito luxo com essa textura. E às 18 horas eu vou pro Instagram. Espero que o Instagram me derrube. O Facebook já me derrubou quatro vezes. Eu vou tentar que a gente consiga dar esse baú, que é muito bonito. Usei os papéis de seda da Projetos. Eu não sei se vocês conhecem da Projetos Técnicos. Ele é muito macio, só que ele tem uma textura mais sólida, mais resistente, tá? Do que um guardanapo. Então, digamos que o guardanapo é fácil de colar. Só que esse é mais fácil ainda. Vou estar usando esses dois hoje aqui. Olha que lindo esse. Olha que graça com essas flores aqui na lateral. Tem diversos. Eu fiquei super em dúvida, tá? A Tânia, Dias dos Santos. Ela passa pra vocês, por WhatsApp, todo o catálogo de novidade que não consta na loja virtual, tá? Então, tem diversos. O nome desse tipo de papel é o Lencinhos em Papel de Seda Importado. Então, tem diversas estampas. Olha esse. Quase que fui com esse. Mas, como eu já tinha o ponto cruz, e ele já tem o efeito ponto cruz, eu não quis usar ele. Então, o que que eu fiz? Tem vários, gente. Tem vários. E vou usar também o papel moldura, que eu acho que quem não sabe trabalhar com papel moldura... A imagem tá boa, gente? Deixa eu ver se tá todo mundo... Aqui está bom a imagem. Obrigada, Márcia. Não esqueço. O avental tá aqui, ó. Anete. Anete Maria Luísa, que sempre me lembra. Maria Luísa, minha assistente de avental. Tereza Cristina. Oi, meu amor. Esse papel... Não é o Opa, não. Esse papel é o Lada Projetos. São estampas mais personalizadas. São de fundo. Vem com a explicação, a colagem dentro. Tem diversas imagens. E eu vou estar usando esse tipo aqui hoje, tá? Ele tem um preço bem bacana. Esse daqui eu vou estar usando hoje sobre... Não sei se todo mundo conhece. O nosso paninho de ponto cruz, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o papel moldura, que vai ser o papel que a gente vai estar usando hoje. Hoje, deixa eu ver como é que tá. Só não posso cair de novo. Se eu cair, gente, é só semana que vem o baú. Tô batendo papo, vão compartilhando pra isso não cair. Deixa eu tirar o reflexo. Aqui, gente, eu vou estar usando esse papel moldura, que nem todo mundo conhece e sabe usar. Então, hoje a gente vai estar usando esse papel moldura da coleção deles. Tem diversos. Esse eu já usei, né? Tá usado, mas eu mostro até usado. Esse daqui, ó. Foi o que eu usei, ó. O que eu vou usar hoje é um outro, tá? Mas olha que lindo com a... Com a moldura, né? Olha esse. Olha que escândalo. Gente, ele é enorme. Ele é enorme. Olha. Sabe qual é a medida dele? É um papel cochê de uma gramatura que já vem cobrindo. Não precisa de verniz, não precisa de nada, tá? Formato dele de 42 por 59.40. Ele é enorme, enorme. Tá? Eu também quase que usei como moldura, porque dá pra usar por dentro da moldura, esses que são os hot sheets, papel hot sheet, tá? Qualquer dia eu vou fazer um baú também com ele, tá? Esse vem um monte, gente. Acho que vem cinco, ó. Vem de um lado e vem do outro. Vocês sabem que os papéis da Projetos Técnicos, quando vem pacote, vem aos montes. Mas eu vou estar usando moldura, tá? Já falei. Já mostrei. Vamos embora pro nosso baú. Boa tarde, Luísa Gomes. Boa tarde, Luísa. Vamos ver. Zerelda Keller tá aí. Boa tarde. Maria Melo. Luísa Gomes. Rita Oliveira. Boa tarde. O contato da Projetos Técnicos, sempre na hora de compartilhar, eu boto lá em cima, tá? É Tânia Dias dos Santos. Daqui a pouco ela tá aí no nosso bate-papo aqui com a gente, tá? Deixa eu ver. Tá aqui que eu não falei. Rita Oliveira. Oi, oi, oi. Gente, chegando e compartilhando, porque esse baú é luxo. Vocês sabem que quando eu falo luxo, é luxo mesmo. Aline de Fátima. Vamos-te embora. Vamos-te embora. Gente, o que que eu fiz? Primeiro, vamos colocar e vestir a camisa. Literalmente, vestir a camisa. Tô direitinho com óculos, tá? Porque hoje eu tô com uma alergiazinha. Então, vou ficar de óculos pra proteger. Não botei o rímel. Meu olho tá estranho. Ana Lúcia, boa tarde. Oi, Davi. Mil beijos, Davi. Amores da vida. A gente, daqui a pouco, a gente vai dar uma baixada, porque vai dar um reflexo aqui no óculos da titia. Eu já forrei no baú todinho, todinho, todinho com esse papel aqui, ó. Que é um papel, gente, que é uma delícia. Ele é uma delícia. Quem já usou esse papel importado lá da Projetos, esse que eu usei, sabe o que que é bacana. É o papel japonês, o 08, tá? Da Projetos Técnicos. O que que eu fiz? Você sabe que eu gosto de um galamor por dentro também, né? Aqui por dentro. Eu forrei meu baú, dei base acrílica pra artesanato lá da Corfix. Todo o material tá lá no atelido Davi Jansen Art. Tem todas as tintas que vamos usar, as colas, tudo da Corfix. Vocês podem acessar aí com o Davi Jansen Art, que quando eu compartilho, fica na parte de cima o telefone pra entrar em contato com o WhatsApp. Forrei aqui também, tá? Aqui, vamos lá, que eu já dei uma adiantadinha na situação. Eu forrei aqui. Forrei e já envernizei, tá? Pra gente não ter trabalho. Outro dia, eu dei uma aula de como a gente faz a forração interna das nossas dobrinhas. E aqui, colei, tá? O nosso ponto cruz, nosso tecido ponto cruz com cola branca. Não dá pra eu passar cola branca agora e, de repente, ela estar seca, né? Então, eu passei ontem. Agora, vou dar uma abaixada, vou sair do reflexo. E a gente vai começar, realmente, a ver o babado do Rio de Janeiro. Oi, Zé Relda, que papel, papel maravilhinho do Luísa, tá aí também, gente, compartilhando pra mostrar, né? Nancy Cavazana, André Elias, tá aí a galera toda, Rita Oliveira. Ah, tô doida pra ver novidades por aqui, Davi. Tô doida pra chegar ao correio. Gente, vamos arrastar os comentários de vocês, quem quer ver a peça, quem quer ver a aula, pra direita de vocês, tá bom? Pra, eu vou tá fazendo assim, mas vocês vão sair espelhados. Então, pra vocês é pra direita, a gente corre com os comentários, tá bom? Então, Mica Rodrigues, vou comprar alguns produtos e me mandaram uns papéis que não sei pra que servem. Às vezes é um brinde gostoso aí que te mandaram, Rita. Oi, Araci, boa tarde, boa tarde. Tereza, lindo. Não vou bordar, não, tá, gente? Vamos começar? Já colhei com a cola branca, vou colocar aqui de lado. Vamos orar para que o Facebook não me derrube. É a quarta vez que eu tô entrando. Vamos lá, gente. Tesoura afiada pra tá cortando. Eu passei cola branca aqui. Tinha dado base acrílica, tá? Em toda, duas demãos, porque vocês sabem que eu amo base acrílica. Ela com duas demãos, ela já cobre de tá super branquinho. Então, foi o que eu fiz aqui, tá? Deixa eu até tomar uma lixada aqui, que eu gosto de assentar a borda do papel, né? Eu colei o papel e já tá invernizado esse papel japonês, tá? Aqui eu vou começar a cortar, tá, meninada? Ai, o nosso querido. Qualquer coisa, gente, da cor fixa, qualquer produto, qualquer... Qualquer verniz, qualquer produto, qualquer tinta. Tinta pretecida. Aquelas tintas que vocês me pediram no privado na semana passada, da nossa mandala, da almofada e mandala, que me perguntaram da cor puff. Enfim, tudo tem lá o nosso querido Davi Jansen Art. E quando eu compartilhar, já sabe que tá lá em cima. Vamos lá pra nossa projetos técnicos, que também vende esse tecido ponto cruz. Lá, vocês vão ver o tecidinho mais fechado, que eu gosto de uma trama mais fechada pra fazer esse efeito. Já colei, deixei com a nossa cola branca, de pincelzinho, que eu amo. E agora a gente vai começar só a cortar, tem que tá uma tesoura afiada, né? Se for uma tesoura meio mequetrefe, já não dá, né? E eu vou tá cortando, já já deixei aqui, ó. Deixei bonitinho pra vocês verem que eu colei mesmo. E deixei aqui pra cortar juntinho com vocês, tá? Lembrando, para todas assinarem, se inscreverem no canal Cris Artes com K do YouTube, gente, tá? Por quê? Por lá a qualidade do vídeo fica muito boa. Então, eu tô querendo começar a fazer os vídeos por lá. Às 18, nós vamos ter uma pintura em gesso muito bacana no Instagram, ana.vidal. Então, assinem o canal do YouTube, se inscrevam e dêem curtir sempre nos vídeos do YouTube. Porque o YouTube, ele lê quando você curte. O que que o YouTube entende? Ah, esse conteúdo é importante pra divulgar. Então, vocês vão receber mais vídeos, tanto meus, como mais vídeos de artesanato. Então, além da inscrição, vocês têm que dar um curtezinho. Um joinha, dá um joinha. Clica no joinha, que isso vocês já curtiram. Bem, vamos lá? Aqui, eu já tirei as ferragens todas, eu gosto de tirar. Vocês podem passar a máscara líquida, né? Da cor fixo por cima, né? Ela vai fazer um efeito plástico de uma cola. Acabou, vocês retiram aquela película. Qualquer dia eu vou dar esse exemplo aqui pra vocês. A máscara líquida, que é... Que o pessoal da aquarela usa muito a máscara líquida pra aquarela, quando é pintura em aquarela. Mas tem a máscara líquida, que a gente coloca em ferragem, só pra retirar, não é a de aquarela, é a outra, pra gente retirar aquela película sobre as ferragens. E acabou, a gente... Tá bonitinho as ferragens lá, douradinhas. Eu realmente retirei as nossas ferragens. Oi, Gisele! Sim, no... Eu tô fazendo no Instagram. Toda sexta-feira, às dezoito. Mas tô querendo fazer no canal Cris Artes com K. A Sofia, a Sofia, tá lá fixada. Cris Artes com K aqui. Canal Cris Artes com K. Pra menina, nada se inscrever lá. Tá? Oi, Soraya. Oi, oi, oi. Oi, Vivian. Minha linda Vivian Aparecida. Minha linda diva. Você que é minha diva, linda. Vamos pra um baú, tá? O baú tá aqui. Já colei o nosso tecido ponto cruz, como eu falei pra vocês. E vou começar a nossa colagem do nosso papel japonês, tá? Vou dar uma olhada aonde que eu quero colar. Agora eu vou ter que dar uma virada. Tenho que ver se tá pra frente, né? Porque colar a bonequinha de costas, gente, não vai dar certo, tá? Deixa eu ver a parte da frente daqui. Depois eu vou botar uma bonita ferragem aqui pra vocês verem. Vou ver aqui. Deixa eu tirar essa película toda. Que tá aqui. Aqui. Esse papel é tão bom de cortar, né, gente? Quem gosta de estilete, vai com estilete. O canal é Crisartes com K. Ela botou junto, mas é separado. É Crisartes, artesanato. É separado, artesanato, tá? Bota artesanato. Assine aqui o breve. Tô querendo começar pelo YouTube, mas tem que ter um número X de assinantes. Então, venho aqui, retiro meu papel. Vou passar cola gel. Tô direito. Acho que nem vou passar cola gel. Acho que eu vou direto na goma laca. Que é goma laca incolor. Ela é muito boa pra, além de colar, já entrar na textura. Vou fazer um teste agora, né? com vocês. Vamos lá. Eu tô querendo que apareça essa rosinha. Aqui. Mas também quero que apareça as meninas. Quero que apareça de um tudo. Então, vou aqui. Vou pegar meu pincel de goma laca. Isso aí. Vamos lá. Se inscrevam e deem um joinha nos vídeos, tá? Vou pegar a goma laca e eu vou colar com a goma laca. Tá? Tá colando com a goma laca aqui. Goma laca incolor, tá? Preparei com base aquele que é para artesanato. Quando vai para lavabo, banheiro, cozinha, eu passo goma laca indiana e mais a base, para não estufar o MDF, ok? Estes papéis a gente compra na Projetos Técnicos Zerelda com a Tânia Dias dos Santos. Eles têm loja virtual, mas tem muita coisa que não tem lá que a Tânia pode gentilmente mostrar para vocês o... Acho que eu vou passar a cola mesmo. Deixa eu ver se eu consigo com a... com a goma laca primeiro. Se não, a gente vai... A gente vai colar com a cola, a primeira cola gel. Deixa eu ver se entra aqui. Acho que já entrou a textura isso. Isso que eu queria. Teste ao vivo, né, gente? Não tive tempo de testar, vamos embora. Viva, linda! Deixa eu ver. Nica, pode ser colado o guardanapo? Pode, pode colar o guardanapo sobre o paninho de ponto cruz. Com certeza. Linete, beijos para São Lourenço, Minas Gerais. Canal Cris Artes. No YouTube, isso aí. Vou continuar aqui, que depois seca. Ele já vai introduzir. Acho que vou ter que passar a cola mesmo. É, vou ter que passar a cola, menina. Testes. São testes, são bons. Bons testes, para a gente saber que não está colando. É bom que eu gosto quando essas coisas acontecem. Sabe por quê? Porque a gente faz junto, né? Deixa eu tirar aqui. Vou começar com a cola gel. Deixa eu pegar aqui, botar num pratinho. Primeiro cola, depois eu vou passar alguma laca. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar o pincel para cola. e soprar a cola. Oi, Márcia. Não, não precisa molhar, não. Não precisa molhar, tá? Passar a cola aqui, rapidinho. A cola gel. Pode ser cola, a cola branca da cor fixa, tá? Aqui. Vamos passar a cola. Bota uma quantidade boa de cola, tá? Em todos os sentidos, tá? Vai fazendo isso daqui para entrar dentro da trama do ponto cruz. Vocês vão ver como é que esse efeito fica bem bonito. E depois vem que nem colagem de guardanapo, tá? Quem já fez isso aqui, levanta a mão. Vai trazer novidade, gente. Tem que ser novidade. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui de cola. Deixa eu passar para cá. Vamos colocar... Pode ser cola branca. Só que a cola branca, ela só vai estar seca daqui a quatro horas, mais ou menos. E eu estou querendo para agora, né? Então, cola gel. Cola para decupagem. Ele faz tipo um guardanapo. Depois eu venho com a goma laca de novo. Isso aí é o de menos, gente. A gente vai colar que nem a gente cola decupagem. Tá? A parte que ficou, ó. A parte que veio a goma laca. Tem problema que eu vou ter que botar a goma laca depois de novo mesmo. Vou pegar, que nem eu faço para decupagem. Não pego plástico. Então, vou pegar um plástico agora. Então, vou pegar um paninho de malha. Tá? Vou esticar. Sobre... Sobre o tecido ponto cruz. Tá? Dá aquela esfregadinha para entrar bem. Tá por aqui. Mas deixa eu mostrar o que eu já fiz. Rapidinho. Olha. Esse foi o que eu já fiz, tá? Com o ponto cruz. Só que isso foi usado o transfer print. Tá? Então, foi um papel de transferência em cima do tecido ponto cruz. Tá bom? Vou dar um toquezinho. Para onde que a gente vai chegar? Aonde nós vamos? Né? Oi, Elisete. Boa tarde, linda. Tereza, se fosse talagaça também. Pode colar. Pode. Aquela talagaça tanto a fina como a grossa. Eu já fiz muito baú com talagaça. Tem aquela talagaça também de borracha que o pessoal usa muito para suplar na mesa. Jogo americano também. Pode colar. Só que aí, se ela for colorida, você já tem que dar uma mão aí, né? De primer ou de base acrílica. Ok? Muita calma nessa hora. Porque eu passei alguma laca por aqui, né? Tá? Coladinho, coladinho, coladinho. Fui. Olha aqui. Olha como é que eu já tenho um efeito agora, olha. Não sei se vocês conseguem ver. De ponto cruz. Tá? Tá aqui, ó. Ainda vamos abaixar essa trama. Ainda vamos abaixar essa trama. Só que eu vou dar uma secadinha, né? Já dá uma traminha aqui poderosa. Onde tá o secador? Vamos lá, menina. Vamos que vai ficar bonito. Mari linda. Oi, oi, Mari. Cala rocha. Boa tarde. Beijo pra Portugal. Deu uma travada? Gente, só um café pra salvar a vida agora. Pelo amor de Deus. Depois de tudo isso, eu caí quatro vezes no peixe. Eu preciso até de um café. Marcia, você me achou? Tá normal? Vou secar, gente. Cuidado com isso aqui. O secador sempre girando. Oi, Janaína. Super diferente. Dá um efeito bem bacana mesmo, tá? Vamos lá. Enquanto isso seca, vou deixar sequinho aqui. Vou deixar aqui pra vocês verem como que ficou bacana. Deixa secar. A cola tem que tá muito seca. Cola gel para decopagem. Agora, o que que eu vou fazer? Vou esperar. Assim, sim, eu vou colocar a goma laca em color aqui em cima. Mas a nossa cola tem que tá com lavinha, né? Esse é o nosso baú, gente. Eu vou deixar aqui de lado. Vou deixar no meu cantinho aqui. Meu pincel de goma laca eu vou deixar dentro do nosso diluente álcool. Diluente álcool. Ele é diferente do álcool. Ele limpa muito melhor seu pincel. Vou brindar a todas vocês. Hoje é sexta-feira. Um beijo no coração. Um cafezinho de lei, que a gente merece, né? Deixa eu ver minhas lindas. Oi, Ana Lúcia Vale. Gente, chega compartilhando, tá? Tá normal? É. Pra aí foi normal, mas hoje eu caí quatro vezes. Depois eu vejo esses vídeos no YouTube, eu morro de rir, gente. Oi! Oi! Boa tarde! Oi! Boa tarde! No YouTube. Outro dia eu recebi um comentário lindo lá. Bem, agora, o que que eu fiz, gente? Há projetos técnicos. Tem esse papel pluma. São três de gramaturas diferentes. Eu peguei o mais alto, tá? Colei a minha moldura, que eu vou usar na nossa tampa da caixa. O que que eu fiz, tá? Eles têm um kitzinho com três desse. Tem diversas gramaturas. Mais finos, mais grosso, tá? Esse parece até um katex. Tá seco. Esse aqui, mais ou menos, Anete? Esse deixa aqui. Tudo de bom, né, Vivian? Minha loura linda. A Vivian, gente, tá comigo. Acho que desde o primeiro pacotão de aulas online. Nós estamos no Clube de Assinantes do Artesanato. Tô vendo várias alunas aí. Estamos no segundo módulo, que é a Escola de Artes Decorativas. Já tivemos o primeiro, o curso de restauração de móveis, que foi um sucesso de quatro meses. E agora estamos Escola de Artes Decorativas. Estamos na pintura mexicana. Depois a gente vai pra pintura 3D extensio, vai pintura em vidro, marmos, granitos, enfim. De um tudo. Voltando, que eu falo também de um tudo, né, gente? Vamos reservar aqui um pouquinho. O que que eu fiz aqui? Eu já dei uma adiantada, gente. Vocês sabem que caixa desse porte a gente não faz em duas horas, né? Digamos que umas duas aulas aí, de três horas e meia, a gente faz. Vim com o meu estilete. Coloquei sobre uma superfície. Eu sempre uso uma fórmica, tá? Eu vim aqui, coloquei a minha régua com estilete, pode ser tesoura. Vim aqui, cortei em toda a volta, tá? Essa parte, a gente vai reservar, já está cortado. Toque de máscara, você vem de globo, né? Toque de máscara. Tirei esse daqui, vou reservar pra depois uma tag, o que seja. E vou cortar toda essa moldura com estilete? Não, não vou cortar com estilete. Eu vou cortar, como eu cortei todas as moldurinhas que vão no pé do meu baú. Todas essas molduras vão já, já. E vocês vão entender o porquê. No pé do baú, vocês vão entender pra que serve esse papel. E como eu recortei todos eles que estão aqui, tá? Vamos embora. Os bastidores. Aqui são os bastidores, né, gente? Os bastidores são aqui embaixo. Aí eu vou pegar... Deixa eu tampar aqui a minha... Esse aqui é um cortador de isopor, tá? Que tem projetos técnicos, tem o mais moderno. O meu é antigo. As meninas que me acompanham aí já sabem que eu uso muito pra tudo. Oi, Marilizinha. Amaral. Isso aí. Marcia Jaqueline também, do nosso clube, também está aí com a gente há muito tempo, né? Marcia já está comendo a manete também. Só tem gente aqui do curso, né? E muita gente que em breve entrará. Marilizinha linda, está sempre comigo também, né? Ah, só gente bonita. Vamos embora? Cadê o... Vou ligar. Esse tem um fio aqui, ó. Um fio. Que esquenta. Queima? Não, não queima, tá? Antes que vocês perguntem... Ai, meu Deus do céu. Vou queimar a minha mão? Não, não vai queimar a mão. Vocês vão colocar aqui. Aqui tem os meus gatos, né? Um beijaminho, não sei o quê. Eu venho aqui e dou uma aquecida. Ligo, né? Na tomada. Meu antigo, gente. Você já foi pra mel e voltou. Ele vai esquentar. E eu venho cortando. Onde eu colei? Eu colei com cola gel, tá? Sobre o papel pluma. Tá bom? Coladinho. Tá? Só que no clube eu explico mais devagar, né, meninas? Aqui eu saio. Sai correndo. Sandra Helena. Oi, 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 Sandra. Estela. Soraya. Eu falei com você lá em cima, Soraya. Ou era outra Soraya? Soraya Ferreira também. Do nosso clube. Tá aí também. Desde a primeira aula. Estela Bianchê. Oi, que bom que você chegou. Vamos te embora já já pra esse baú. Bem, tempo de esquentar. Falei um pouquinho. Vamos te embora, tá? Ele vai cortar. Aonde está com a cola e onde está o colado o papel, ele não vai cortar. Por quê? Porque a cola já é um isolante. Vou queimar a minha mão? Não, senhora. Porque eu estou longe. E não estou afim de torrar a minha mão hoje. Venho aqui, posso ir, voltar. Olha, errei. Venho aqui. Imagina isso tudo cortado no estilete. Gente, só o senhor. Não dá, né? Se eu não tivesse aqui, esse aparelhinho é cortador de isopor. Vão lá na Projetos Técnicos, eles têm um elétrico bem bacana. Ou solicita com a Tânia. Ela manda pra qualquer lugar do planeta. Gente, eu posso chegar aqui, errar e voltar. Aonde está? Aqui. Aonde está o papel colado, não tem como eu não cortar. Então, vou errar o corte só se eu errei na hora de cortar com a tesoura o papel, tá? Aí eu pego a filha que cortou o papel. E ela corta muito bem. Obrigado. Gostei, viu, Sofia? Parabéns. Está muito bem cortadinho. Esse é o papel moldura. Vocês podem falar pra Tânia. Tânia, eu quero aquele papel que a Ana usou, papel moldura. Ele é um cuchê com uma gramatura. Acima de 180 não precisa de verniz. Eu não vou passar verniz aqui. Eu só passei por dentro. Vocês sabem que eu gosto de passar em guardanapo, goma laca em color e depois o verniz acrílico brilhante, tá? Estou cortando. Olha, fui e voltei. Vocês vão gostar. O acabamento disso é bonito, gente. Imagina cortar isso tudo com estilete. Eu já tinha cortado os pulsos, né? Olha aqui. Olha que delícia isso. Vê se isso, gente. Olha aqui. Vê se isso aqui dá trabalho na vida, né? Quanto tempo que a gente vai ficar com estilete aqui? Dez anos hoje. Deixa eu botar aqui. Eu sempre guardo pra uma tagzinha, né? Vem pra cá. Aí, eu vou continuar. Isso parece um eucatex do lado, tá, gente? Vou já já, que eu estou vendo um monte de perguntas. Sofia, tem pergunta aí pro material? Você tá com o celular hoje? Não, né? Tá. Então, daqui a pouco eu respondo vocês, gente. A Sofia tá me ajudando, mas ela tem prova. Então, ela tá estudando. Essas plataformas online exigem. Olha, eu vou até voltar. Vou de lá pra cá, só pra vocês verem. Como é que é bacana isso, ó. Eu sou, vocês sabem que eu sou viciada nisso. Quem faz aula comigo online já sabe o meu vício, né? Além de estêncil, é cortar com isso, que eu acho que dá todo um glamour, né? Isso é um papel, gente. Olha que lindo. Alguém vai dizer que isso é um papel? Nunca. Vocês podem pegar aquele relevo 3D da cor fixe ouro. Ou metal. Ou aquele que é glitter. Gente, imagina trabalhar aqui em cima. Acabei? Acabei, olha. Foi. Quanto gastou? Doeu? Nada. Venho aqui. Meu tá velho, gente. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar no chão. Vou colocar aqui do lado. Pra vocês verem. Aqui do lado, que já daqui a pouco vocês vão pedir. Só pra esfriar. Não queima, gente. Não acontece nada, tá? É um fio de metal. Aqui, essas rebarbas, a gente pega uma lixa. Uma lixa de unha. Uma lixa bonita. Gente, eu forrei a parte de dentro com esse daqui, tá? O papel japonês, o 08. Tá bom? E usei o papel damas. Que tá Ascar. Aqui está Ascar. As minhas amigas aí portuguesas lindas. Que eu usei o de damas. Que é o damas 06. Ok? Vou pegar a minha lixa. Que eu falo mais do que os cotovelos. Com os calcanhares. E estou a procurar a minha lixa. Mas vocês sabem que eu tenho duendes. Vários duendes por aqui. Gostaram, lindas? Deixa eu ver a galerinha. Ana Lúcia. Imagina, se eu tô falando, cortaram o vídeo e continuo falando, né? Pode ser um isopor. Mica, pode. Mas aí você usa o cortador de isopor. Tá todo mundo aí? Bem, vem aqui. Agora, eu vou dar uma lixadinha. Tá? Aqui por dentro. Lixa fina. Dou uma lixadinha. É que o papel pluma, ele te dá uma estabilidade maior. O isopor, ele dá, né? Aquela quebradinha que a gente já sabe. E como eu gosto de caixas adiaterno. Eu gosto mais do papel pluma, tá? Vou tá jogando. Daqui a pouco eu vou pintar, vou preparar essa moldura. Tá? E vou tá jogando aqui em cima. Tá? Já, já. E aí, inclusive, ele faz isso daqui. Tá bom? Já, já eu vou tá preparando. As outras... Eu já preparei, tá? Vou dar uma lixadinha em todas. E vou tá preparando junto com vocês. Esse acabamento que fica branquinho. Que como eu quero usar ouro, o que a gente tem que usar? Um castanho, um amarelo cadmio. Como suporte de ouro aí, né? Pronto. Todos prontinhos. Vamos começar. Primeiro, eu vou dar uma cortada aqui no meu papel japonês. Ok? Tânia Nascimento. Oi, Tâninha. Beijos, Tânia. Todas as lives têm duendes, Tereza. Como some as coisas? Então, na minha, deve ter uns 20 duendes. Nunca vi. E olha que o espaço aqui dá uma mesa boa. Mas some, né, Tânia? Tânia Nascimento também faz lives aí. Também tem duendes lá no teu ateliê. Márcia Mendonça tá aí? Vamos começar a cortar? Também, no papel paraná dá certo. Só que aí, Márcia, você não vai poder usar o cortador de isopor. E você vai ter um certo sofrimento nesses cantinhos. No papel. Dá pra fazer? Dá. Temos papel moldura reto? Temos papel moldura reto. Se você quiser fazer a mesma coisa num papel moldura desse tipo, é melhor pro paraná. Tá? Com muito recorte, você dá uma sofrida. Vamos lá cortar aqui. Gente, esse baú é um menino. Vai ficar muito menino. Quem do clube de assinantes quer ganhar esse baú, levanta a mão. Ó, vou tirando aqui. Tô com a cola. A cola tá um pouquinho seca. Não sei se tá seco, Anete. Tá? Mais ou menos. Mas eu vou passar já, já, no soprador. Vou retirando aqui, tá? Sempre a parte crespa da lixa. Lembrando isso. É bom lembrar que às vezes vai com a parte fininha e aí não sai, vocês ficam tristes. É sempre a parte mais crespa. Façam esse baú, gente. O ponto cruz fica tão bonito. Me marquem depois. Me mandem no privado. A meninada me manda cada coisa que se inspira nas lives que eu fico apaixonada. Tá? Vem aqui. Foi. Aqui desse lado. Acho que toda mulher merece um baúzinho dentro de casa, na entrada da porta. Chegou. Coloca a bijuteria, as chaves, as moedinhas, né? Chegou em casa às vezes cheia de tralha na mão. Não sabe onde... O marido perde chave, né, gente? O chaveiro não adianta nada. Ele porta chaves também, não. Que é impressionante como o homem perde as coisas, né? Não sei se... Pelo menos meus filhos são assim. Chegam em casa e olham pro teto. Cadê? Onde está o sapato? No teto. Parece que o sapato vai vir voando, né? Aqui, na frente. Não é assim, não? As meninas aí me contam como é que são os homens. Perdem o quê? Os maridos de vocês, filhos, perdem o quê? Os meus perdem a chave. E como diz minha mãe, que minha mãe é portuguesa, só não perdem a cabeça porque está agarrado no pescoço. Ou vocês nunca ouviram isso. Adoro essas frases de mãe, gente. Vai chover, leva um casaquinho. E chove, gente. Cai. Parece que vai cair o mundo. É impressionante. Não sei se mãe é vidente ou é um agouro que ela faz com a gente. Deve ser isso. Porque eu nunca vi. Não é? Vai chover, leva um casaco. Vai chover nada. Mostra só. Chega. Na esquina, vem aquela tempestade. Você fala, caraca, mamãe, tem uma bola de cristal danada. Então, deixa eu ver minha nada aqui. primeiro grita onde estão as coisas. Depois, exatamente, Márcia, é isso. Cadê? Você quer? Sabe nem onde está. Eu acho uma graça. Meia, sapato, tênis, chave do carro. Hora de sair, é uma coisa louca. Está atrasado, não acha nada. Sapato, tênis e chave de casa é uma coisa. Gente, agora, já falei. Depois de cair tantas vidas no Facebook, eu estou querendo falar, né, gente? Vocês estão sentindo que eu estou hoje falando? Hoje eu estou. Hoje eu estou que estou. Mas eu estou aqui, de avental, toda montada no verde. TT, Rita Oliveira. Oi, Daíse. Homem não achando nada, não é? Será que as mulheres acham? Protesto. Ah, Francisco, não vem não, Francisco. Francisco, você é o único que acha tudo. Mas também, meu amor, você mora sozinho. Vamos combinar uma coisa. Se você não acha, quem acha? Você, né? Vamos lá. Tem um menino aí, para defender a classe. Vamos defender a classe. Adoro, adoro. Adoro. Eu quero que você retorne o meu nome do sorteio. Ainda não, mas você tem que acabar todo mundo de ser sorteado no clube de assinantes. Mas esse baúzinho vai. Ó. Aliás, aquela caixa também vai. Aquela caixa de stencil da última, da última live, penúltima. Agora a gente vem com a goma laca. O que a goma laca vai fazer agora, gente? Eu não colei. Agora a goma laca vai dar uma baixada, tá? Uma baixada na textura. Então, aquela, aquela textura, além de ficar brilhante, olha, ela vai aparecer muito mais. Anete, estou com o seu ring light. Eu hoje estou me achando com essa luz toda, tá? Estou quase vesga, mas eu estou, né? Toda montada na luz, Anete. Aqui, vou colocar, não pode falar tacar, né? Porque tacar já seria tacando, julgando. Falar julgando? Eu gosto com aquele sotaque que a pessoa fala assim, estou julgando a goma laca. Então, eu vou aqui, ó. Não tem essas palhaçadas na aula online, né? Né, meninas da aula online? Pessoa na aula online está séria, compenetrada na pintura mexicana, 36 que divide por 2 para dar o meio. Jaqueline arrasando na pintura mexicana, as meninas também, Cícera, Rosemary, só fazendo trabalhos lindos, o Francisco também fez aí um trabalho bacana, parabéns, gostando de ver a galera arrebentando aí na pintura. Já começamos nossos exercícios do, da pintura 3D Extensio. Cadê a Thelma? Estou sentindo falta da Thelma também, que também fez exercício. Cícera. Pronto. Pronto, pronto. Agora, além, gente, além de brilho, depois eu vou passar verniz, tá? Além desse brilho, olha, já coloquei meu diluente álcool, tá aqui, tá? Para o meu pincel ficar macio, eu uso o pincel mais velhinho aqui, tá? Olha o brilho que a goma laca te dá junto com a cola, porque a cola sobe um pouquinho, né? por conta da trama do ponto cruz, né? Do nosso tecidinho aqui, ponto cruz. Para quem chegou agora, eu colei o papel japonês na trama do ponto cruz, tá ok? Olha, o brilho que dá e a gente ainda vai vernizar ele aqui, tá? Ah, tá aí a Thelma também, estava sentindo falta de ti, menina. Tá melhor o pé? Também tá arrebentando na pintura. Eu tô separando essas extensos, porque olha só, quem ama extensos, Thelma, eu vou contar uma coisa pra você que vocês sabem, quem ama extensos, compra dois iguais, quando não compra três, né? Vamos embora, agora eu vou reiniciar isso aqui, né? Não tô sabendo os particulares da professora, a viciada no extensos. gente, viu como tem o secador, joguei ele no chão, olha que maldade, coitado, tá? Tadinho, carinho com ele. Esse foi um soprador que uma aluna que eu amo, que a Tereza Araújo me deu, tá? Ainda bem, não é tão menino. Vamos compartilhar pra chamar a galera? Ó, já tá aqui, aqui já tá seco, mas eu vou dar uma secada bacana pra esse meu sopradorzinho aqui. E depois eu vou colocar o verniz, tá? Logo depois eu coloco o verniz pra ir secando e a gente vir preparando as nossas molduras aí pro nosso baú, tá? Vai ficar chiquetoso, meninas? Vai! Vou secar aqui bonitinho. Oi, João Nogueira. Boa tarde, meu amor. Isso aí, isso aí, etanil. Etanil eu já chamo de tecido pra pontucuros. Acertou. É o etanil, só que eu gosto desse mais fechadinho, viu? Eu gosto muito daquele abertinho. Tem um que é mais abertinho, mas mais fechadinho. Vem aqui, sequei tudo. Vou vir agora com pincelzinho macio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que que eu vou passar aqui? Laca acrílica, verniz geral. Tá? Verniz geral em cima de tudo. Olha o brilho disso, gente. Vou colocar aqui um pouquinho do nosso verniz geral. Deixa eu sacudir um pouco. Minha filha, não é um copinho aí, porque senão é aí que eu faço bagunça. Eu já gosto de fazer bagunça. Dá um copinho voando. Voando. Um copinho voando. E aí, a gente vai estar passando macio aqui, bonito. Tá? Porque eu não quero jogar o verniz geral aqui, né? Senão vocês vão... Wanda! Tudo bom, Wanda Fitor? Olha. Super silencioso. Por isso que eu gosto dele. Deixa eu colocar aqui. Meu amor, aperta aqui pra mim. Desse lado de cá. Acho que é melhor você tirar a tampinha. Eu não tirei a tampinha, não furei. Tá? Peraí. Tá aqui, pronto. Fura e bota pra mim uma quantidade assim. Um pouquinho. Vai? Acho que não tá furadinho. Tá? Tá furadinho. Enquanto isso, o que a gente vai fazer? Tá? Eu vou começar a pintar com a tinta castanho, porque a gente tem que ter acabamento, né, gente? Não vai botar isso aqui aparecendo. A gente tem que ter cara de que isso é uma madeira, um eucatex, né? É que não é? Tá bom, é só pra tampa. Só pra tampa. Deixa eu botar aí. Eu te dei a tampa? Dei. Tá aqui. Pronto. Agora, quero reservar isso, gente, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá? Olha o brilho disso. Tá? O brilho disso. Ele vai entrar muito bem. Obrigada. Obrigada pra quem falou etamine. Eu falei tecidinho de ponto cruz. Pessoa mais fina, já falou etamine. Obrigada. Tá? Olha isso daqui, né? Acho que eu vou até dar duas demôncias pra ficar alto o brilho, gente. Isso é bonito. Ah, gente, até eu sou apaixonada pelas coisas, né? Eu fico apaixonada por mim mesma, olha. A pessoa louquinha, né? Deixa eu ver se foi pro lado aqui com o paninho. Tem um aninho de negócio escorrer. todo mundo viu o programa da Rede Vido, Rede Vido, o brocado italiano, amores? Eu andei postando lá no meu feed de notícias, tá? Procurem no Facebook. Em breve vai estar no canal. O canal tem lives de cinco, seis anos atrás. Olha isso. Espia, como diz minha amiga. Eu amo um brilho, Vanda. Oi, Ethel. Dia 24, você tá comigo, Ethel? Rochelande chegou, verniz geral de álcool. Pode ser. O que não pode ser é aqui, ó. Verniz geral com álcool. Nada. Goma laca, nada. Vai furar o teu papel pluma. Ok? Aqui, à vontade. Tá bom? Vou colocar duas de mão já, já. Enquanto isso seca, deixa eu botar pra cá. Deixa eu reservar. Gente, olha que fofo. Gente, eu tenho que mostrar que fofinho. Tá fofinho, ó. Olha, e abre assim, ó. Cheio de frosinha. Cheio, cheio. E depois vem aqui, isso, ó. Que amor que isso vai ficar, ó. Gente, tudo de bom, bonitinho, né? Ainda vai ter um brilho, ainda vai ter uma renda de biscuit aqui dourado. Tem uns negocinhos aqui, né? Então, bota aqui de lado. Eu quero ensinar vocês a mexerem com papel pluma, que todo mundo me pediu. Ana, me ensina papel pluma? Aqui eu passei goma laca, tá? Em color. e depois eu vou passar verniz acrílico brilhante, tá? Eu gosto muito de brilho, né? Nas caixas. Vou botar aqui, vou reservar. Vamos pra lá. Vou vir com a esponjinha. e vou começar a dar uma pintadinha aqui, ó. É isso aqui, gente. Não tem segredo nenhum. Essa tinta qual é? É castanho, se não me engano, é castanho claro. Castanho claro. Eu uso muito ela, que depois eu vou entrar com a tinta ouro, tá? Só pra dar um acabamentozinho aqui e ficar com uma carinha de eucatex. De madeira, fica até com cara de MDF, né, gente? Que é o efeito que a gente quer dar. Eu vou fazer isso em todos. Vou tá fazendo em todos. Aqui. Aqui. Também na parte de baixo, quem tá perguntando, na parte de baixo? Vai na parte de baixo, sim. Porque a gente vai tá no baú ultrapassando um pouquinho essa moldura. Tá? Vai ter florzinha, vai ter moldurinha, vai ter muita coisinha nesse baú. Vocês têm que correr pra fazer. vem aqui, ó. Pronto. Acho que já foi. As partes que não foram, depois eu vou com um pincelzinho. Aqui. Vou deixar secando. Já venho batendo também aqui. Vou aqui por dentro também, tá? Aqui depois eu vou botar um galãozinho bacana. Hoje não é perolinha, Jaqueline. Hoje vai ser galãozinho na parte de dentro. Meninas, esse tipo de papel pluma não pode ser seco com soprador. Só secador de cabelo. Senão, o que que acontece? Derrete. Engruvinha. Como diz minha mãe. Isso é engruvinha. Tá? Vou deixar aqui de lado. Deixa eu passar logo aqui do lado aqui. Isso dá trabalho, gente, de fazer. Vai, vê se dá trabalho de fazer. Não dá, né? Esquinhas depois eu dou uma acertadinha com o pincel. Só pro grosso a gente dá uma... sempre pintem com a esponjinha do lado de dentro. Se a gente pinta do lado da figura, a gente macha a figura, tá? Vou deixar aqui secando um pouquinho. Vou pras outras. Vou olhar vocês um pouco. Tá todo mundo aí? A meninada linda. Transfer dourado também. nossa, fica show transfer dourado. Ficou show, né? O transfer ouro, né? Dá o galera aqui. Oi, Lariana. Boa tarde. Atrasou, mas tá aqui. Lariana também tá no nosso clube de assinantes aí. Aprendendo de montão, né? Eu tô colocando aqui. primeiro eu vou dar uma queimadinha. Que eu digo uma queimadinha que não é botar fogo, gente. É o que a linguagem artística diz de queimar e dar uma primeira demão de base. A gente usa esse termo muito na pintura em tela. Tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Tô dando aqui uma demão. Esse papel é tão bom que se borrar pra fora a gente limpa porque ele já tem o verniz dele próprio. Então, não tem nada assim mais gostosinho do que esse tipo de papel. Não precisa envernizar e depois eu vou usar a metálica. E a metálica vocês sabem que também não precisa envernizar. A metal da Corfix não precisa envernizar. Tá? Ó, já tá com carinha de eucatex? De madeira? De MDF? Já tá. Esse lado não vou precisar colocar. Gente, 18 horas. Vamos lá no Instagram que eu vou fazer uma pintura perfeito metal Madre Pérola no gesso. eu vou estar ao vivo às 18 e depois vai pro feed do Instagram. Ok? É só me procurar lá. Já que é um mês e já. Deixa eu pegar esse aqui. Tudo com esponjinha. Depois que a gente entrar na esponjinha a gente fica doida. Eu amo um pincel, né gente? de massa a esponjinha é um agente facilitador, é. Vem aqui, ó. Vou dar uma de mão. Só uma de mão de castanha aqui. De mão, depois eu vou vir com ouro. No mesmo esqueminha. Tá? Vem aqui, acho que eu já pintei todo mundo. Já pintei todo mundo. Já também fiz uma bagunça na mesa. Deixa eu limpar aqui. Recortei meu papel porra. Enquanto isso tudo seca, deixa eu botar pra cá. Deixa eu colocar numa posição que isso tudo seque aqui. Deixa eu colocar. Limpar um pouco a mesa que eu já fiz bagunça. jogar pra cá um pouco. Que eu quero colar logo a moldura. Deixa eu secar aqui. Isso aqui é um soprador térmico. Posso chegar aqui no papel? Pluma, eu estou chegando porque o meu não tem aquela voltagem do soprador alta. Então, eu tô, olha, ó, movimentando. Não posso ficar com ele parado. Porque aí eu derreto o papel. Vai dar só a segunda de mãozinha aqui. Tá? Faz um exercício pro braço, ó. E deixa todo mundo tonto. Vamos lá pra segunda de mão. Aqui eu vou dar uma segunda de mão porque ele vai aparecer muito, tá? Mas nos outros não há necessidade. Ok? Deixa eu ver que tá entrando aí. gente, compartilhem a live pra todo mundo ver, tá? Ter acesso à informação, ter acesso a técnicas novas, ter acesso a materiais diferentes. Eu tenho muita aluna que tá no básico. Então, o básico, a gente colava o quê? Só decupar a gente tinha extensa. A gente tem infinidade hoje em dia de materiais e que nós, como professores, temos obrigação de levar vocês em formação do que que tá se usando, o que tá na moda, o que a gente pode fazer, né? vou secar aqui, e vou começar enquanto isso tudo tá secando, né? Eu vou já já pintar de dourado, deixa eu colocar aqui, vou reservar tudo, deixa eu ver se já tá seco, a tira da cor fixa é tão boa que já tá seca, gente, olha que beleza isso, preste atenção, senão não tem como a gente ficar feliz, já tá seco, só que eu vou deixar aqui do lado, já não tem nenhum espaço, é isso, filha? só não tem mais espaço, sumiu com o espaço que você tinha, deixa eu botar pra cá, deixa eu botar pra cá meu verniz, vem pra cá, reserva todo mundo aqui do lado, e vamos pra parte de baixo do nosso baú, aqui ó, nosso baú, tá aqui, minha mão tá limpinha, super limpinha, vou dar uma limpada aqui, e vou dar uma limpada na bagunça que eu fiz, rapidinho, faz uma faxina, aqui ó, é aquela faxina que a gente ainda estraga mais o que foi feito, né? Pronto, eu não sei trabalhar na bagunça, gente, olha que eu sou bagunceira, mas eu não sei trabalhar na bagunça, então agora a gente vem pra cá, pro nosso baú, o que que a gente vai fazer? Eu preciso que a nossa renda de biscuit também vai dar projetos, tá? é essa daqui, a deles vem bem, super bem embalada, tá? Essa é a venda mágica, o pacote vem com unidade dessas grandinhas, mas você sabe que as mandalas, aquelas bonitas, vem mais de uma. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a pintar que eu vou estar fazendo isso daqui, tá? só que eu quero ouro, ouro, então eu vou ter que dar aqui, eu vou dar um efeito metal, com o que? Com a nossa metal aqui, a porcelana, aqui, porcelana, ela é PVA, vou estar usando ela aqui, só na parte, eu mandei a mãozinha em cima da base acrílica. Oi, Annalice, oi, 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 tudo bom, meu amor? Boa tarde. Venho aqui, e vou começar com o nosso pincel macio, tá? Com o nosso pincel macio aqui, tá? Vou pintar só uma de mãozinha pra dar um brilho, pra dar um glamourzinho. Vem aqui, vou colocar um pouquinho, deixa eu colocar um pouquinho, um pouquinho, né? Vem com o quê? Olha que lindo, gente, olha isso, esse brilho. Nossa, eu sou apaixonada por esse tom porcelana aqui, ele parece um mineral, mas ele é um mineral assim, com brilho, olha isso, olha que espetáculo. Bonito demais, né? Vou continuar, vou chegar um pouquinho aqui pra trás. Aqui vocês conseguem ver um pouquinho, né, gente? deixa eu passar aqui nela toda, já vem aqui, vou pro outro lado, vou pra todo esse lado aqui, ó, depois vou colocar a renda em cima, a renda dourada, gente. só uma de mão da metálica, essa metálica porcelana, sempre em movimentos retos, nunca dá uma paradinha, vai direto aqui, pra ter esse brilho. Olha isso, gente, que espetáculo, né? Tem coisas que a gente tem que dizer que é bonito demais, e o porcelana é muito lindo. O rosê aqui, o rosê também cabia bem aqui, mas eu tô, hoje toda branco com dourado, eu quero uma coisinha mais chiquetosa. Vou ver aqui, ó, já passei, não vou passar não vou passar na minha na minha parte aqui de baixo, porque é onde eu vou colar toda, se der tempo a gente cola, né? Se não, depois eu mostro pra vocês prontinho em vídeo, vocês sabem que eu normalmente no domingo ou na segunda já tô mostrando pra vocês. Aqui eu não vou passar porque vai ser aquela moldura. Olha o brilho, olha isso, tá? Dá pra ver aí o brilho? Tem como ver? Depois eu vou passar aqui embaixo também, tá? Só pra ter um acabamento, vocês sabem que artesanato, acabamento é imprescindível, gente. Acabamento de peça é tudo. A gente tem que ter um acabamento bonito pra ter um preço bonito, um valor bonito, tudo bonito, né? Venho aqui, eu vou colocar ele pra guardar e vamos começar a pintar a renda de biscuit. Agora vamos pra parte bonita, glamurosa, espetáxico. Eu vou recortar aqui pra ter mais de uma que é melhor. deixa eu abrir aqui. Olha que minha xilete não tá muito afiado, não? Isso porque não tá afiado, imagina se tivesse. pronto. Pode ser abrido com tesoura, tá, gente? Isso tudo que eu quero colocar aqui embaixo, a renda mágica, a gente vai estar usando acho que quatro, né? Uma, duas, e do nosso lado, olha como vem embalada, gente. Olha isso. Aproveita a parte preta aqui, né? Com todas as instruções, tudo a projetos técnicos. Eu acho que tudo tem que ter, até no que a gente compra, tem que ter uma entrega bonita, um acabamento bacana, né? Vamos lá ver se isso aqui dá pra dois lados. Deixa eu ver se aqui dá para os dois lados. Aquela que quer poupar até a renda de biscuit. mais ou menos. Vamos ver se aqui dá. Aqui dá. Então, vamos fazer uma montagem aqui bonita. Vem aqui, três jadão. A gente vai ver que com o nosso rolinho de espuma, vai colocar num pratinho um pouco um pouco de lixo castanho que depois eu vou para o ouro, tá? Eu sempre dou uma base antes de ir de novo depois para o metal vou ter pouquinho para tentar mais. Eu venho aqui, olha, embebo todos os lados da minha espuminha, tá? Todos os lados da minha espuminha. Eu venho aqui e começo a dar uma primeira de mão do castanho, tá? Eu normalmente até vou dos dois lados para não ficar nada branco aparecendo, ok? Oi, salete! Chegou na hora! Um pouquinho atrasado, vou botar de cachorro. Annalise, Tereza, Oi, Tereza Araújo! Minha linda! Minha linda Tereza! Deixa eu sujei até o tablet com tinta. Vem aqui, vou continuar pintando com o castanho. e depois eu venho com o ouro, tá? Gente, eu passo dos dois lados que eu não gosto que apareça muito o branquinho. Então, convém a gente sempre passar dos dois lados. Vou colocar... Vou colocar agora mais um pouquinho do castanho. Deixa eu pegar e trocar um pouco o óculos, porque esse óculos aqui é para ver vocês. E o óculos de pintar é esse aqui. Agora estou poderosa, estou vendo até o que não deu. Aqui mais um pouquinho do castanho, tá? Embebe o teu rolinho inteiro com a tinta, tá? Que nem a gente faz para carimbo, que eu gosto de passar o rolinho com tinta no carimbo, não o contrário. Então, cada um faz de uma forma, né? E a gente aprende de todas. Agora, eu vou dar uma secadinha aqui para virar do outro lado, ok? E depois a gente vai dourar. Em cima daquele brilho bacana vai ficar maravilhindo. essas rendas, tudo você vai no final da live quando eu compartilhar, Tereza, dar uma olhadinha no Projetos Técnicos que eu coloco Tânia Dias dos Santos, o telefone, o WhatsApp e ela manda para vocês todos os modelos, catálogo, tudo que vocês imaginarem, ok? Está sempre no compartilhamento. Tá? Oi, Silvia Lemos. Essa renda é linda. Eu amo essa renda. Tem várias lá que você enlouquece, né? Pronto, pronto, pronto. Se a gente da tinta da Corfix só sabe que é uma delícia, vou passar do outro lado, gente. Porque senão fica aquela coisa que eu já falei para vocês, meio branco, meio marrom e eu não gosto. Passo dos dois lados. E depois eu venho com dourado. Estou dando uma base aqui de marrom. Já aproveito até o plástico que ficou no stencil, né? Ficou bonito. Venho aqui, venho do outro lado. Eu uso o lado que está com relevo, que é o outro. Esse está mais mais côncavo aqui, né? Mais para dentro, né? Gente, ia ficar lindo se fosse o rosa metálico, o rosa rosê da Corfix, se fosse o verde, se fosse o púrpura. Aqui ficava um escândalo, entendeu? Mas eu hoje estou agarrada no ouro. Então a gente vai hoje só de ouro. no caso, no ateliê de vocês, façam com um pouquinho mais de tranquilidade, ok? Eu aqui, como é live, eu estou fazendo um pouquinho correndinho, né? Na aula online, a gente faz mais devagar, né, meninas? Acabou a aula aqui, olha, eu nem me lembro, gente. Acho que era duas horas da tarde e eu ainda estava lá falando, me aboletando. Aqui, eu vou dar pra esse. Eu também gosto de deixar secando a tinta da renda de biscuit, gente, naturalmente. O que acontece? Às vezes, quando a gente acelera demais, a tinta dá uma craquelada, tá? Então, craquelê, dá uma ranhura, sabe? Eu prefiro passar e deixar secar naturalmente, ok? Já meio que passei em tudo, vou dar uma virada do outro lado, já dei a base e vou pro ouro. Só que eu vou te pedir dois rolinhos, tá? Um vai ser pro dourado e depois outro pra cola. Deixa eu fechar esse castanho claro que eu usei agora. Gente, esse castanho claro é ótimo até pra envelhecimento de forno. eu vou mostrar depois pra vocês. É envelhecer flor, ele é muito bacana. Deixa eu ver o meu lado aqui que tá comigo aí. Oi, Cleusa Maria. Chegou no final o navio, amor. Ele tem muita coisa, viu, Cleusa? Tem muita coisa. Se der até a hora da live do Instagram que é às 18 a gente tem tempo. Senão eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o acabamento de tudo aqui, tá? Deixa eu ver se já deu uma secadinha pra gente poder virar. Tá? Já mais ou menos, já. Vou vir aqui. Vou secar mais um pouquinho. aqui, ó. E eu vou jogar um ouro, né? Tem que tá mais sequinho. Ele é silencioso, mas a voltagem dele é mais baixinha, mas eu adoro. Eu adoro, não gosto de fazer barulho, gente. Eu tenho um outro secador que ele é muito, muito barulhento, gente. Aí não dá. Eu gosto de barulho, gosto de forro doce, mas também não precisa exagerar. Venho aqui, ó. Agora, espero que esteja sequinho. Deixa eu botar aqui, nesse cantinho. Deixa eu pegar aqui, minha tia também, tá? Esse aqui vai pra água, tá, Chupi? Bota ela na água. Vou lavar, porque senão vai estragar nosso rolinho, né? Quando a gente quiser, rolinho agora limpo, a gente vai vir... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou botar um pouquinho aqui. A minha já vai até acabando, gente. A minha minha tá a ouro aqui, ó. Pronto, olha. É a ouro, tá? O que a gente vai fazer daqui a pouco até as moldurinhas ali, tá bom? Aqui, já tem pouquinho. Posso nem virar, gente. Se eu quiser virar, eu não tô podendo. Eu venho aqui, mesma coisa. eu vou dar uma embebida aqui no ouro. Em todo. Tá? Bota depois um pouquinho. Peraí. Senão, bota aqui um pouquinho aqui mais pra mim, tá? Eu vou ter que fazer as molduras, tudo, tá? Só não vai dar tempo. Olha só, gente. Olha isso. Ai, gente. Fico doida, né? Vai se vocês não ficam doidos que nem a professora. Olha isso. Que coisa linda. Tem que secar, né? Dá tempo de secar. Parece uma grade, né? Parece uma grade dourada. É um espetáculo isso. que é um espetáculo. não é só. Oi? Ah, acabou. Tá. Vou dar aqui pra gente botar mais um pouquinho. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Pronto. Já tá com pouco, né? Tá. aqui, bota de acolá. Aí, vamos dourar toda essa renda que parece, gente, parece uma grade. Poxa, isso também fica maravilhoso em cima de um guardanapo. Imagina um guardanapo aqui, um papel desse japonês, todo em floral. E a gente jogar essa, jogar é ótimo, até parece que vai jogar, né? Vai colar, né, Fia? E colar essa, toda essa renda de brisco e ouro. Pode colocar mais um pouquinho, tá? Senão vai dar muita moldura aqui ainda. Tá bom? Vou aproveitar aqui, já vou enquanto gruda. essa é a metálica ouro, tá bom? Eu passei metálica porcelana. Vou botar aqui botando, olha, rapidinho. Vou aproveitar aqui, ó. Acho que eu vou dar pra Sofia, Sofia. Passa aqui direto em cima. Aqui em cima, daqui pra baixo, toda, que eu já venho. aqui eu já tiro, ó. Dá um serviço pra Sofia, né, gente? Olha isso, que lindo, né? Olha que coisa linda. Acho que eu vou aproveitar isso pra secar, ó. Olha que lindo. Merece uma perolinha depois, não merece? Vou tá colocando aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, enfim, esse platinho. aqui, gente. Olha aqui. Deixa eu secar tudo, tá? Fiz bagunça? Um pouco, né? Só um pouquinho. Vem aqui, tiro o plástico, olha. peraí, não tem. Já vem lixo. Qual que é lixo? que eu tô com a mãozinha por aqui? Deu uma secadinha aqui rapidinho. É essa aqui, tá? Qual o nome dessa renda que eu usei, gente? É a renda mágica. Podem printar, gente. Ó. É essa daqui. É essa daqui. Esse pacote. Tá? Como é que tá, galera? Leia ali, né? Esse baú vai ficar lindo, vai. Vai ficar bem estiquetoso. Já, já. Vamos ter que secar ele, né? Seca essa renda bem sequinha pra colocar em cima do metal. Eu vou dar uma secadinha rápida e depois eu vou começar na moldura. Deixa que o lado eu faço o ladinho, tá? Enquanto isso você fica secando. Tá bom? A renda mágica também ela pode ser seca, gente. Com o soprador. Mas não pode ser o soprador forte. aquele soprador que a gente usa pra restauro de móvel. Porque ele aquece demais, já renda mágica e já viu o que que vai acontecer, né? Depois vai derreter. O bisco ele derrete. Tá? O quanto isso aqui fica aqui pra gente? Tá secando. Eu vou começar começar a passar a passar a minha esponjinha aqui com a tinta ouro. Tá ótimo. onde você colocar? Tá sujinho. Pode colocar essa apoiadinha. Olha que linda. Ela já botou, ó. Já não posso contratar? Olha. Douradinho. Posso contratar, né, meninas? Venho aqui e começo a dar um apoio aqui, ó. Eu vou começar com o ouro aqui também toda a volta. aqui, bonitinho, gente. Olha que amor, né? E se passar para cá, olha que delícia. Esse papel ele já tem, ó. Ele já tem esse papel o verniz. Você vem aqui, ó, e limpa tudinho. Não tem como errar. Vou ver aqui, ó. Tudo com o ouro. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho da nossa metal ouro. Um pouquinho aqui da metal. Depois a gente guarda o restinho, tá, Sofia? Tô com um pouquinho. Vou pedir lá pro tio Davi. Olha. Venho aqui apoiando. Tá? Olha. É bom que isso aconteça. Olha. Passou um pouquinho. O que a gente faz? Ó. Nem tá úmido, gente. Olha isso, ó. O tecido, o próprio papel já é envernizado. Dava pra fazer isso num guardanapo? Não dava, né? Dava pra fazer isso num papel de escrepe? Não dava. Dá pra fazer isso no papel no papel da projetos técnicos? Dá. Porque o papel deles já vem envernizado. Ok? deixa eu ver se eu passei em tudo. Passei em tudo. Foi. Enquanto isso, tá secando aqui. Tô no frosô, tô no bateção de papo. Oi, Patrícia, Tony. Boa tarde. Ana Luciana, ele está aí também. Todo mundo aí esperando esse baú bafônico, né? Vai ficar bafônico? Tem que ficar, né, gente? Enquanto desde ontem nesse baú. Deixa eu dar uma esfregadinha aqui. Às vezes a gente faz isso, ó. Volta aqui. Bate o douradinho. Passou um pouquinho. Eu vou limpar. Aqui. Deixa eu pegar aqui o paninho. Esse paninho. Todo artesão tem um paninho. Tá limpinho. Deixa eu botar pra cá e vamos pintar todos. 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 Será que eu consigo montar ele? Hoje? Será? Tô tentando. Tô com o ouro metálico. Tô toda ouro hoje, né, gente? Tô toda ouro. Deixa eu ver se eu consigo pintar. Eu acho que esse lado eu vou ter que até cortar depois. Eu acho que ficou um pouquinho maior do lado. Esse é o papel moldura. Compartilhem pra vocês visualizarem depois esse papel moldura, como ele é bonito, tá? Ó, dá até pra colocar água também. Coloquei um pouquinho de água, viu? E vamos na terceira, né? Aqui. Aqueles baús que demoram. Quanto tempo pra gente fazer isso? Uma aula? Não dá, né, gente? Não dá pra ser uma aula. Só que a gente aqui já deu uma adiantadinha ontem, só até meia-noite, pra trazer ele pra vocês. Pronto. Aqui. Limpo. Tirar da doutora. Ele é um papel diferenciado. É o que eu falo pra vocês. Já vem, tá? Com o verniz. Não a necessidade de passar verniz. Vou secar aqui já, já. Mas vou na moldura da Sofia, que ela já passou dourado pra gente. E eu vou começar aqui do lado. Ok? Ó. Já passou embaixo. E a gente vem passando aqui, ó. Tá ok? Tem que ter esse acabamento. Ok? Em toda a volta. Na parte de dentro também. Não parece uma madeira com uma pastinha Goldfix? Parece. Precisa envernizar? Não. Não precisa. Porque eu tô com a metal ouro. E a metal ouro da Goldfix não precisa envernizar. Ok? Vamos lá. Vamos lá. É maratona, é isso? Acabar no instante? Ai, ai. Bora aqui. Aqui, gente. Já pega. Eu vou aproveitar e passar logo aqui. Deixa eu passar pelo lado de dentro. Os jejuns universitários, né? Só vi um pincelzinho bem pequenininho pra mim. Bem pequenininho. Só pra ir nas quininhas. Que eu não tive tempo de pintar. E agora a gente vai nas quininhas. Acho que eu passei em tudo, né? Tô achando que passei em tudo. Qualquer um. Tem que pincel macio, não? Aqui, se não... Olha, vamos tentar esse. Ele não vai conseguir muito. Tá. Dá pra pintar aqui no cantinho. Depois, você pega esse aqui, ó. Olha pra mim. E coloca naquele de boquinha retonda que tá acabando. A minha tinta metálica. Tá? Pra gente não perder. O da cor fixe mesmo. Pode colocar. Aqui a gente já... Tô com um pouquinho. Ok? Foi, foi, foi. Deixa eu ver. Deixa eu ver vocês. Deixa eu ver minha moldura. Deixa eu ver se dá pra colar. Vamos secar. Vamos secar, secar, secar. Agora sim. Agora sim. Se vocês quiserem, pode colocar aqui a 3D. Eu que levo 3D da cor fixe. Eu vou colocar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Pode ser o transparente. Pode ser o efeito 3D. Pode colocar chatom. Pode colocar pedraria. Aqui em cima dessa moldura fica lindo tudo. Olha só. Olha que lindo. Depois de colocar, ele deu um efeito muito bonito, gente. Coloquem o relevo 3D, ouro ou glitter, nos desenhos. Fica muito bonito mesmo. Coloquem o relevo 3D. Vou colocar bem aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar nosso baú. Aqui, ó. Bota dentro porque já tá ressecando. Tá bom? Pode ser com a boquinha. Vai fazer um seco boquinha que você vai subindo. Vai entrando. Acho que agora já deu mais ou menos. Tem um pouquinho. Deixa eu colocar a renda pra cá. Pronto. Um pouquinho suja? Tô. Tô. Ele tá limpinho aí. O que vocês estão fazendo? Tão pintando, tão tomando café, tão me vendo. O que vocês estão fazendo que eu quero fofocada? Eu quero fofocada. Na Lúcia. Tá vendo comigo? Patrícia Ottoni também. Vivian Aparecida. Galera aí que faz cada caixa maravilhosa também. Só desses. Pensa que eu não vejo as postagens de vocês. Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Mas eu vejo tudo. Deixa eu ver um pouco. Ainda bem que eu não tô mais pintando a unha. Que se pintasse a unha, ia tá bonita, né? Ia tá um nude. Ia tá nude. Vou esperar isso tudo secar um pouquinho. Vou pegar a tampa do baú, vou passar cola branca. Olha só, gente. Olha que brilho. Vejam isso aqui. Isso eu quero que vocês vejam. Olha que espetáculo. Posso sujar aqui o meu papel. Olha que espetáculo isso. Não tá uma coisa linda. Acho que eu vou passar até uma demão. Só de frosou. Vou dar uma segunda demão. E eu colo tudo junto. Deixa eu pegar um pincel macio aqui. Esse aqui. Vou pegar mais verniz. Quero mais brilho. Esse é o verniz geral, ok? Verniz geral. Já quero uma cara de vidro líquido. Vou passar uma segunda demão. Olha isso. Espia isso, esse brilho. Eu tô passando, gente. Tô brincando, mas eu tô passando uma segunda demão. Porque foi o que eu passei na caixa dama que tá ali atrás, tá? Essa carinha de vidro líquido. Então, gente, passa com muito carinho, com muito amor. Olha que delícia. Olha. Não deixa escorrer, né? De preferência. Não vamos deixar escorrer. Deixa eu ver se eu desbagulasse por aqui. E agora a gente vai colar aqui em cima, tá? Deixa tudo passar pra dentro. Deixa eu dar uma abalançadinha aqui. Deixa eu passar aqui direitinho. Deixa eu nivelar. Porque vai entrar, né? Com a goma laca. Ela entra, né? A goma laca é que faz o papel japonês entrar no... na trama da Itamine. Ok? Esse tipo de Itamine, a Projetos Técnicos vende. E o verniz geral vai te dar o acabamento, esse efeito quase que vitrificado do nosso... do nosso... verniz. Então, gente, olha depois de seco como é que ele fica. Olha isso. Depois que seco. Olha isso. É o mesmo efeito, tá? O mesmo efeito que a gente vai ter. Ok? Vou estar colando, vou estar passando cola, vou chegar aqui, vou posicionar, ok? E vou estar prendendo com o elástico. Aqui, vou estar passando como acabamento o nosso... a nossa metálica porcelana. ela está até passando agora enquanto seca que fica mais fácil, né? Aqui, metálica porcelana. Ele está secando o verniz, né? Venho aqui, ó. Para ter acabamento, né? Olha aqui que brilho. Olha isso que brilho. Olha que brilho. Hoje eu estou bem brilhante, né, meninos? Estou brilhante total. Puro brilho. Vou colocar um puxador? Voa! Eu só tirei as ferragens. Só tirei as ferragens para a gente estar trabalhando a tampa bem trabalhadinha, tá? Depois eu dou um acabamento direitinho e tudo. A Itamina foi cortada no comecinho, né? Colei ontem com cola branca. Deixa eu colocar aqui. Vamos com a cola branca agora. Colinha branca. Mais na parte de dentro. Ok? Isso aqui merecia um barbantezinho, né? Sofia, vê se tem um elástico, um barbante. Dá uma procuradinha ali. Deve ter sisal. Vou precisar de uma cordinha. Uma coisinha para a gente dar uma apertadinha aqui. Eu não trouxe, mas o elástico não vai dar. Só se você corta, faz o seguinte, corta e amarra dois que aí fica bom para mim. Pode cortar. Não estou com a tesoura aqui. Tá bom? Vamos continuando? Faz dois e dois. Um cortado e o outro amarrado. Tá aqui, ó. A tesoura não comecei, então. Deixa eu pegar a cola aqui. Colocar aqui um minutinho. Tá? Aqui. Deixa eu colocar por aqui para ficar mais fácil. É assim. Vocês viram que a gente está fazendo bonita essa imagem, né? Bonita, né? Né, Vivian? Meninos, não é bacana essa imagem? Bem bonita, né? Nazaré Taíla, de Portugal. Um beijo. Rosa Porto. Oi, linda. Tudo bom? Adoro dourado, Lívia. Venho aqui, ó. Venho com a cola. Já amarrou? Para mim? Não precisa precisar ou não. Só os dois elásticos dentro daqui que eu faço para você. Pega o outro. Cadê o outro elástico? Tá, né? Tem a cafeta de elástico. Colinha branca. Gente, esse é um papel pluma. Eu posso colocar aqui, aqui, você faz isso aqui. Dá um nozinho, corta um nozinho. Faz um outro. Eu preciso de dois desses para poder amarrar para amanhã estar seco. Não vou colocar, não se pode colocar de jeito e maneira aqui uma cola super bonder porque vai derreter. Eu posso colocar uma cola de silicone? Posso e vou. Então, eu vou estar colocando a cola branca. Eu podia até colocar a cola branca para impermeabilizar, tá? A própria tinta ouro. eu podia passar nela toda, mas não é o caso. Agora, eu vou estar colocando a nossa cola de silicone. Essa daqui, tá? Que cola até a alma. E amanhã, eu vou estar retirando. Gostou, Vivian, dessa? Sonho de Fátima, Rit. Oi, 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 amor. Tá ficando bafônica? Ok. Obrigada, querida, depois você vê direitinho. Vamos agora, vamos abrir, deixa eu abrir um pouquinho aqui, rapidinho. E a gente vai dar alguns pontos com a cola de silicone. Deixa eu mostrar o que eu tô fazendo. Tá escondido aqui, né? Aqui, ó, cola de silicone. silicone. Só um pouquinho, dura muito, tá, gente? Parece aquele, aquele cinto de utilidades, que a gente tem uma coisinha em cada lugar do cinto. Então, sai um relevo transparente. Cadê a tampinha? Tá com você? Tampinha da cola. Aí sai de um tudo aqui de dentro. Relevo transparente, cola pano, lixa. É o avental da Corfix com mil e uma utilidades, não é? Eu venho aqui, olha agora, tchan, 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 tchan. A gente vai vir aqui, ele é arredondado, não é? Deixa eu tirar daqui. Ele é arredondado. E a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu ver se a distância tá direita, de um lado e do outro. Deixa eu pôr a polha direito. Deixa eu ver se eu tô no centro, se eu tô colocada direitinha, se eu não tô. Ok, ok. Eu venho pra cá. Eu não tinha, porque não era pra amarrar. Era um, dois. Você fez outro desse? Então, faz um outro. que é o que a gente faz em baú. A gente faz muito isso em baú. A gente prende assim, tá? Ela fez um pouquinho soltinho. Me dá aqui o que eu vou fazer. Tô botando a filha pra artesanar, né, meninas? Aí, às vezes, tadinha, ela sofre comigo. Deixa eu colar um pouco aqui. Deixa eu colar um pouquinho. Não pode colocar super bom, né? Me dá outra. A gente coloca sempre, ó, no lugar mais fininho. São dois, tá? E depois, amanhã, daqui a umas quatro horas, tá sequinho, tá? Aqui dentro, eu vou colocar chatões, pérolas, tá? Cuidado pra não deixar o elástico dentro, que vai colar com verniz. Pega o outro. Pega o outro aqui. Deixa eu esperar. Parte técnica, né? Vamos dar uma olhada. Só dar uma amarradinha. Só uma amarradinha que eu amarro aqui. Só dar um nozinho. Não precisa cortar nada. Só dar uma amarradinha. Enquanto isso, a gente vai dar uma virada aqui. A minha metálica já secou. Ó. Aqui, a gente dá uma virada pra ver se tá direitinho. Isso aí, tá bonitinho, ó. Bem bonitinho, a cola vai secar. E a gente vai tá fazendo isso aqui, ó. Do outro lado, a gente vê. Só deu uma virada pra ver se tá no... Perfeito, perfeito. Eu venho aqui, a gente dá uma amarrada. Vou dar pra você amarrar. Pode ser? Você consegue amarrar? Deixa eu cortar aqui que você vai amarrar com mais facilidade. Deixa sempre aberto. Você deixou... Você pode deixar aberto que aí a gente consegue amarrar ele. Olha, sempre façam isso. Qualquer elástico, pode ser um paninho, a gente pega, dá um nozinho. Quando a caixa é menor, eu costumo até botar o elástico inteiro, tá? Ela vai fazer isso daqui. Vai prender, porque já andou, ó. Tá? Deixa eu segurar pra você, que fica mais fácil. Senão a gente vai bagunçar aqui o coreto das meninas. Pronto. Isso é aquela coisa que precisa de duas mãos, né? Uma mão só e faz caquinha. Pronto. Aqui, virei. Ajuda os universitários. Pronto. Amarro. Senão vai entortar. Cuidado, aperta muito que senão vai soltar o outro lado. Isso. Ajuda os universitários, gente. Já volto. Não dá pra colocar vidro líquido aqui, tá? É um baú. Lembrando isso. Então, a gente tá fazendo um efeito vitrificado. Tá? Prontinho. Olha aqui. Tá? Parte de trás. Olha, não parece? Douradinho. A cola vai secar. Aqui. Tudo ok. Direitinho. Agora a gente pode ajeitar. Ó. Agora a gente pode ajeitar. Dá uma olhadinha. Se tá centralizado. Se tá bonitinho. Foi o que eu queria aqui, ó. Tá bom? Olha que graça. Olha que lindo isso aqui. Né? A parte de baixo do baú, a gente vai colar a nossa renda aqui de biscuit. Ok? Mesma coisa. Deixa eu secar aqui. Deixa eu botar meu baú aqui. Então, amor, mede direitinho que a gente vai começar a colar aqui. Dá uma olhadinha na nossa horinha. Aí. Ok? Vou passar cola, gente. Agora, aqui, ó. Tá? Se tá certinho, não mexe. Deixa aqui comigo. Tá? Se tá direitinho, deixa. Deixa apoiadinho aqui. Ou aqui, ou aqui. Tá bom. Eu vou colocar um pouco agora de cola branca. Olha como é que eu faço com a renda de biscuit. Eu passo a cola e dou uma esticadinha. Tá? Renda de biscuit. A gente tem que passar cola em toda ela. Tá? Aqui. Tá? Vem e passo nas costas a nossa cola branca. Tá? Vou colocar um pouquinho e a gente cola aqui. Vou explicar como é que eu vou tá fazendo bonitinho porque as 18 horas a gente tem a pintura em gesso lá no Instagram. Tá? Nosso efeito metal. vou tá fazendo só a frente pra vocês aqui. Cola branca. Peguei a cola branca, ó. Eu venho aqui em cima ó, em cima do metal branquinho, metade pra cá, metade pra lá. pra gente dar acertada. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Só esse efeito já dá um glamour e tanto. Olha isso. Vou tá colando pra vocês. Olha que lindo isso, gente. Não tá bafônico? Levanta a mão. Quem tá bafônico? Cícera, Vivian, Vanda, Cunha. Oi, Vanda. Cícera Barros, Minha Venda Cícera. Compartilha aí pra vocês verem depois. Pode ser EVA. Olha, EVA, ele fica meio do, meio assim, meio molinho. Você acha o papel pluma fácil? Lá na Projeto, eles te mandam. Tem diversas gramaturas, papelaria também tem. Ok? Tá? Vamos embora? Aqui que eu quero mostrar pra vocês. Essa parte. Mesmo esquema cola branca. Tá? Vou passar, vou colocar em toda a volta. Já estão todos medidinhos. Todos medidos. Vocês, quando cortarem, cortem do tamanho da topia de vocês, dá pra emendar, Ana? Dá pra emendar. Eu posso emendar. É que eu cortei arredondado. Eu posso emendar e fazer uma moldura maior. Ele, inclusive, esse papel, ele tem quinas, tá? Vou mostrar um outro aqui. Ele tem quinas pra você emendar. Tá ok? Então, não tem como dar errado. Né? Já passei a cola, já não sei nem onde fui parar a cola. Foi aqui, foi aqui, já nem sei onde eu botei a cola, gente. A pessoa tá doida. Acho que nem passei a cola ainda. E já tô aqui no frosô. Deixa eu brincar. Deixa eu ver. Mesma coisa. Venho, mesma coisa, cola branca, olha. Cola branca. Deixa eu apoiar pra vocês verem o que eu tô fazendo. Vou fazer em toda a volta a renda. Depois que acabar a live lá do Instagram, eu vou ensinar já já como é que vocês entram no Instagram, quem me desconhece, como é que eu esquema em ela, tá? Mesma cola de silicone que o Duende já pegou. Deixa eu achar aqui, eu acho rápido. Se tem uma coisa que eu faço é achar rápido. Bota isso, eu tô achando entortando, bota lá na... Não, eu vou botar aqui, eu vou mostrar agora. Tá direitinho? Gostou? Ela também tem que gostar, né, gente? Tá todo mundo perguntando se você gostou. Mais ou menos? Gente, eu vou fazer depois um bem adolescente, uma coisa mais... mais tinho, moderna, na aula que vem. tá? Hoje eu fiz uma coisa mais pra gente que gosta de um glamour. Apoia, tá? Apoia pra ver se tá direito. Ok? É isso aqui. Aqui dentro eu vou colocar depois eu vou colocar também chatões por dentro. Ok? A princípio ela vai ficar assim. vai ficar pronto. Deixa eu ver se tá tudo direitinho. A gente sempre tem que ver se não tá torto. Ok, ok, aqui, ó. Aqui ela andou um pouco, meu amor. Sempre dá uma olhadinha. Aqui, pronto. É isso. Olha que coisa mais riquinha da vida. Vai. Vai me dizer que isso não tá riqueza? Tá riqueza? Tá bastante riqueza, gente. Eu tenho que achar que tá riqueza, não tá? Não é? Aqui também vou colocar uma pedrariazinha. Aqui eu vou tá colocando esse pegadorzinho aqui, fofo, tá? Pra gente levantar a nossa tampa. Vou, de repente, colocar mais renda aqui, tô pensando. colando. Depois vou colocar todas as laterais aqui, tá? Todas as laterais do mesmo tamanho. Vou tá colando aqui as laterais. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó. as laterais. As laterais. Ok? Sempre aqui, tá direitinho. Aqui vou tá colocando também. Vou abrir a minha caixa aqui. E vai estar o quê? Essa moldura aqui linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa moldurinha dá tempo de eu pintar, dá tempo de eu pintar. Eu vou pegar, pega só uma esponjinha, meu amor, que a gente já meio que encerra pra mostrar pra galerinha como é que eu vou fazer. Eu vi umas florzinhas aqui, cor de um cúrpura. Essa cola todinha vai secar depois. pronto. Isso. Vou pegar o púrpura, tá? Começou a chuva por aqui, ó. Vou batê-la todinha com púrpura, tá? Esse tom lindo que eu amo, que é um cereja. Olha que lindo, parece um vermelho, um cereja, uma coisa linda. Dou uma batidinha. Pronto. deu super tempo pra gente mostrar ainda esse púrpura. Aqui eu vou secar e vou explicar pra vocês como é que eu vou montar a peça, ok? Deixa eu tirar um pouquinho daqui pra vocês verem. Tá bafônico, mais ou menos, não tô vendo nem o coração, nem uma florzinha, todo mundo já fugiu. vou estar colando aqui dentro, tá gente? Aqui dentro, depois de sequinho, vou estar colando aqui, ó, com as florzinhas da nossa querida e amada Zayda Rossi. tá? Essa daqui com essa daqui, tá bom? Deixa eu colocar, como é que eu vou colocar mais ou menos, tudo por aqui, assim, ó. e vocês vão ver depois ele prontinho, tá? Por dentro. Gostaram? Gostaram? Vai estar pronto, depois eu mostro bonitinho, depois de seco pra vocês, arrumadinho. Dá pra fazer rapidinho? Não dá pra fazer rapidinho, né, amores? Oi, Mara! Tudo bom, Mara? Agora que eu te vi, Ana Lice! Obrigada, meu amor, Ana Lice e Oliveira com essas lindas rosas que eu amo. Tá linda? Vou terminar depois pra ficar uma coisa mais glamourosa, gente, vou tá colocando aqui um dourado, né? Pode deixar que a gente vai ver bem bonitinho aqui. Deixa eu olhar pra vocês, tirar o óculos pra não dar reflexo. Que bom que o Facebook não me derrubou. Que bom, que bom, que bom que me derrubou só quatro vezes no começo. Depois, gente, vai tá no Cris Artes artesanato no meu canal lá do YouTube. Agora, às 18 horas, a gente vai fazer uma pintura em gesso. Pega pra mim, meu amor, o gesso pra mostrar pras meninas com pratinho que elas vão gostar de ver. Essa pintura em gesso, gente, é uma pintura de um porta incenso e vai ser às 18. Eu entro no Instagram, como eu entro no Instagram? Eu entro no Instagram quando tiver aquela bolinha, lá em cima, ana.vidal, está ao vivo. Vocês apertem pra entrar às 18. Ah, vou ver depois, Ana. Vocês vão no meu ana.vidal e já vai tá o canal do IGVT. Os comentários durante a live do Instagram não tem como eu ver, mas depois me deixa um joinha, um alô, um beijinho, um carinho. Eu vou tá fazendo essa imagem linda lá com esse pratinho. Sabe que pratinho é esse? É um pratinho reciclado. Um pratinho daqueles que a gente come na festinha de docinho e eu peguei um papel, um guardanapo de papel, amassei aquela segunda e terceira folha, colei a primeira amassada, colei a segunda amassada, ok? Vim aqui, colei toda uma passamanaria metálica e coloquei aqui um papel veludo ou pode ser também aquele até esqueci o nome que a gente normalmente coloca em tudo, tá? a gente olha aqui embaixo tá? Pintei tudo de branco vou colocar aqui bem bonitinho na minha entrada na entrada de vocês vocês coloquem aqui vou tá pintando com uma técnica maravilhosa cola branca com guardanapo quem tá perguntando aquela segunda aquela terceira folha se quiser eu ensino depois pra vocês essa técnica e vai lá no Instagram corre pro Instagram 18 horas tá? um beijo no coração um beijo enorme daqui a pouco a gente se vê tchau 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 até semana que vem tchau 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 tchau